Um esporte para se praticar sozinho ou em grupo, que exige apenas um tênis e bastante disposição. A corrida tem se tornado uma prática cada vez mais difundida no Brasil. Seus benefícios para a saúde vão desde a melhora na capacidade cardiorrespiratória até a manutenção da saúde emocional. Mas será que basta apenas colocar um tênis e sair correndo pelas ruas? Um projeto da Universidade Federal do Paraná tem se dedicado a analisar essa prática. Mas as pesquisadoras foram além de uma abordagem apenas fisiológica e encontraram já nos levantamentos iniciais um cenário que chamou a atenção. Quando você decide que vai se tornar um corredor, que é uma prática simples de você fazer. Então, a gente tem que ter toda uma abordagem, tanto os profissionais de educação física quanto os profissionais fisioterapeutas, uma abordagem de avaliação desses atletas para que eles possam praticar essa atividade. E a gente tem que pensar também em questão de ambiente, em questão de local, de prática. Foi com esta perspectiva, olhando também para o ambiente, que a pesquisa voltou o seu foco para as mulheres corredoras. Quando a gente trabalha na área da saúde, a gente fala muito do contexto biopsicossocial, que o nosso paciente está envolvido. E aí, para a gente conseguir entender qual o contexto que essas mulheres estão inseridas, até para auxiliar na prática do profissional fisioterapeuta e do profissional educador físico para trabalhar com essas corredoras, a gente resolveu entender esse perfil. A gente resolveu, primeiramente, avaliar essa questão do ambiente em que elas correm, para depois a gente fazer essa avaliação física. Em um questionário que avaliou cerca de 200 corredoras, a pesquisa buscou levantar os contextos que envolvem a prática do esporte pelas mulheres. Corrida é um esporte democrático. Então, essas foram muitas das discussões que a gente teve na nossa equipe de pesquisa. Mas será que ela é um esporte realmente democrático? Será que para a mulher, o correr, o colocar o tênis, vestir a sua roupa e sair na rua para correr é tão tranquilo quanto é para o homem? Acho que quem é mulher sempre tem medo, né? Acho muito difícil não ter. Eu corro com o grupo, mas tenho muito medo, sim, de correr sozinha, à noite principalmente, e no parque só de dia mesmo, para correr sozinha. Quando a gente tem alguns treinos livres. A gente procura sempre correr em turma, né? Sempre com os amigos, porque principalmente à noite, né? Que em relação à segurança é bem perigosa. Eu não tenho coragem de correr à noite sozinha. Os resultados parciais da pesquisa apontam números que exigem atenção do poder público quanto à segurança das mulheres. 80% não correm à noite. Correm em outro horário, outro período do dia, por conta de ter medo de correr à noite. 57% dessas mulheres sofreram algum tipo de violência. Aqui é prevalente em torno de 40% das mulheres que receberam olhares insistentes ou algum comentário em relação ao seu corpo. Então, a gente tem aí essas estatísticas. E uma também que nos chama a atenção é que 1% das mulheres já sofreram algum tipo de violência física na prática da corrida de rua. Além disso, 8% das entrevistadas já foram seguidas durante a prática da corrida e 2% disseram que foram fotografadas sem autorização. A pesquisa realizada pelo FPR apontou ainda a dificuldade que muitas mulheres encontram para encaixarem atividades físicas em sua rotina. Tem que ser um hábito de vida. Então, para você criar um hábito de vida, você tem que colocá-la dentro da sua rotina. Eu sempre falo assim, do mesmo jeito que a gente tem que tomar banho, que a gente tem que escovar o dente, que a gente tem que comer, a gente tem que praticar atividade física também. Em casa, com quem ficam os filhos? Ou se não tem os filhos, com quem ficam os pais? Porque muitas vezes as mulheres, elas cuidam dos pais, né? Então, o contexto da mulher na nossa sociedade é um contexto de cuidadora. A partir deste mapeamento, os dados levantados farão parte de uma série de palestras para fisioterapeutas, educadores físicos e para as atletas. A ideia é que o tema segurança faça parte da prescrição de atividades físicas, como a corrida. Tanto o profissional de educação física quanto o profissional fisioterapeuta tem que também ter um olhar quanto a esse ambiente onde você vai determinar com o que o seu paciente ou com o que o seu atleta vai praticar essa atividade, né? Então, será que essa é possível? Qual o horário do dia que tem disponibilidade? É muito fácil você falar assim, olha, você tem que praticar atividade física, você tem que correr três vezes por semana, quatro vezes por semana. Você, ah, o melhor horário do dia é tal, mas, assim, você primeiro tem que pensar e perguntar, né, para a pessoa que horário que ela tem disponível, né, aonde que ela pode treinar e se esse ambiente onde ela pode treinar é um ambiente seguro. Os dados do contexto socioambiental serão somados a outra etapa da pesquisa que busca avaliar a condição músculo-esquelética das corredoras. Isso porque, apesar da facilidade e praticidade da atividade, os profissionais recomendam alguns cuidados importantes antes do início do exercício físico. Já a gente sempre orienta, né, que se faça uma avaliação física com o profissional da educação física ou com o profissional fisioterapeuta e que a prescrição da atividade física, ela seja individualizada, né, específica para que o objetivo da pessoa, né, então a pessoa, ela tem um objetivo, ela tem o objetivo de talvez correr cinco quilômetros, mas correr cinco quilômetros daqui um ano, quero correr cinco quilômetros daqui um ano ininterruptamente. Então, a forma de prescrever a atividade física para ela é diferente da forma de prescrever para um outro objetivo. Então, a especificidade, a individualidade, ela precisa ser respeitada e a gente sempre indica que corra com orientação, né, então que tenha orientação profissional para que realmente o esporte, ele seja praticado dentro da melhor versão possível da pessoa. Indica-se também, né, uma avaliação cardíaca antes do início dessa prática, porque a corrida, ela é um esporte e todo esporte, ele é saudável para pessoas saudáveis. Então, antes de você iniciar qualquer atividade, qualquer exercício físico, você precisa primeiro verificar se você é saudável, né, então precisa primeiro fazer essa avaliação inicial para verificar se você tem condições físicas, condições cardíacas, para depois você iniciar corretamente a prática da corrida. Para completar esta análise, o projeto da UFPR está desenvolvendo também uma série de avaliações para compreender a saúde das mulheres que praticam a corrida. A partir daí, o projeto prevê a construção de ações de prevenção a possíveis lesões em decorrência da atividade. Então, a gente está bem preocupada com essa questão para verificar quais são esses déficits, né, tanto em membro inferior quanto na coluna e futuramente membro superior também, para que a gente possa daí desenvolver alguns programas de prevenção para essas corredoras também. Tem encurtamento muscular, se tem diminuição de força, se tem assimetria de força entre um membro e outro, que isso predispõe à lesão. Então, a ideia é a gente fazer toda essa abordagem musculoesquelética para a gente verificar se essas mulheres, se elas têm mais lesões que os homens, né, que a gente já avaliou e se a gente pode contribuir, né, em termos de avaliação musculoesquelética na prevenção de lesões e também para auxiliar os treinadores ou auxiliar em tratamentos fisioterapêuticos para a melhora da performance dessa mulher. Apesar de ser uma atividade saudável e com diversos benefícios, lesões não são incomuns, o que reforça a necessidade de um acompanhamento de um profissional. Geralmente, sim, a gente encontra bastante fratura por estresse, né, e edemas ósseos em corredores. Geralmente, isso é ocasionado por deficiência muscular, então por diminuição de força. Muitas pessoas acham que podem correr e não precisam, por exemplo, fazer musculação, fazer algum exercício de alongamento, que a corrida por si só já se garante como exercício físico perfeito. Não. Então, a gente tem que ter uma condição física para praticar esse exercício. Se a gente não tem um bom suporte muscular, a gente sobrecarrega outras articulações. A gente sobrecarrega ligamentos, a gente sobrecarrega tendões, a gente sobrecarrega o osso, né, então vem diversas patologias associadas. Por isso que é importante a gente sempre ter um programa de fortalecimento, de alongamento, uma boa amplitude de movimento para você poder executar a atividade física de forma adequada. Com esse projeto, as pesquisadoras buscam contribuir com a prática da corrida pelas mulheres. Tanto por meio de orientações sobre os cuidados físicos no esporte, como também o acionamento das autoridades governamentais para uma maior garantia de segurança para as mulheres corredoras. A gente espera, né, contribuir para a sociedade, principalmente para as mulheres corredoras, tanto em políticas públicas, né, para melhorar essa questão de diminuir as barreiras, né, da prática da corrida na rua, não só nas academias, né, que a gente possa mudar o olhar da sociedade nessa questão, que a gente possa fazer com que a sociedade olhe de uma maneira diferente e que essas mulheres consigam ter mais oportunidade para fazer essa atividade, né. Nosso objetivo, né, como pesquisadores, é que esses dados, né, científicos, eles sejam entregues para órgãos públicos, para que sejam tomadas medidas cabíveis para traçar políticas públicas. Então, é a ciência em prol da sociedade. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.